Para onde é que isto vai caminhar quando os miúdos de agora já forem os decision makers do mundo, não é? Eu acho que o conteúdo também vai ter que se renovar, não é? Eu acho que da mesma maneira que nós acompanhámos, cara, as grandes pessoas do nosso tempo ou os nossos ídolos, vá. Eu, no meu caso, cá posso falar mais do humor, não é? Que sempre foi mais a minha cena, tipo o Ricardo Aruz, Pereira, os gatos de Florento, o Bruno Nogueira, o Unas, o Markel. São pessoas que eu continuo a acompanhar, portanto, estou um bocado a fazer um percurso de... amadurecimento com eles, tipo, e eles também, como também foram envelhecendo, também foram para aí. Agora, das duas uma, ou o Ant, ou o Iucercásio, e tipo, as grandes estrelas do YouTube agora, não sei como é que eles vão fazer, se vão amadurecer os seus conteúdos, que eu acho que é capaz de ser esse o caminho, tipo, vão começar a fazer coisas mais adaptadas à idade que representam, à idade que o seu público representa, ou então vão surgir outros, mais novos, tipo, eu acho que as audiências que seguem agora estas estrelas, vão crescer com eles. E eles, à partida, se forem inteligentes, que acho que são, porque têm o sucesso extraordinário que têm, vão amadurecer o conteúdo também para responder a estas audiências. E depois vão surgir mais puts, e mais puts, e os puts pequeninos vão seguir esses puts, e é tipo uma renovação. O que eu não sei é o futuro das plataformas mesmo. Se é, se o Facebook, de repente, agora, há milhares de rumores, eu nem consigo segui-los a todos, ando sempre um bocado perdido, estou sempre à espera do dia em que entro no Facebook e me dizer, bom, o seu reach é zero, agora paga ou não paga. Eu nunca investi um cêntimo na minha página, tipo, nunca patrocino nenhum post, portanto, no dia em que isso começar a ser obrigatório, eu, se calhar, vou pensar duas vezes. E, se calhar, penso, isso cá não me compensa, faz sentido migrar tudo para o YouTube, faz sentido começar a apostar mais em mini conteúdos de Instagram. É o quê? As minhas grandes dúvidas insistenciais têm mais a ver com isso do que propriamente com o conteúdo. Eu acho que o conteúdo tem sempre que se ir renovando, mas é uma coisa, às vezes, que nem se nota. É uma evolução que não é visível ou anu. A pessoa vai fazendo, vai tendo estímulos diferentes, vai vendo, é quase uma coisa assim, uma massa que vai evoluindo e que agora, se calhar, a moda é esta, dos conteúdos muito rápidos e muito não sei o quê e desafios e vou cortar uma montanha de tabletes de chocolate com esta faca e é tipo isso, isso é a cena. Mas se calhar, tipo, isso agora é os desafios e não sei o quê, mas isso é uma moda e se calhar daqui a 10 anos ou 15 vai ser outra coisa absolutamente bizarra que nem conseguimos imaginar, tipo, como na Coreia do Sul são pessoas a comer, comer, é tipo, é um fenómeno de YouTube, são pessoas a comer pratos deste tamanho de noodles e, quer dizer, não é? Ninguém nunca redigiu que isto poderia ser uma coisa visionária, não é? Pessoas a morfar quilogramas e quilogramas de noodles, portanto, é tudo super incerto, mas eu acho que isto é mais ou menos previsível, é que as audiências vão acompanhar os seus ídolos, da mesma forma que nós acompanhámos os nossos desde o tempo da televisão, desde e sempre que eles atualizem o seu conteúdo para, não é? Para o amadurecimento da sua audiência.